Bom, vamos lá todos. E aí, o Bolsonaro falando que é uma gripezinha, né? Então, hoje de tarde, quando eu gravei o vídeo lá sobre o Luciano Hang, tava com 670 casos, né? E 7 mortes. Agora, esse é o site aqui mais confiável do Roy Lab States, que eu tô acessando, então, já tem 970 casos e 11 mortes. Esse 11D é death, né? Ou seja, mortes. Não sei porque que Israel nunca tem morte, né? É muito raro morrer ali, Malmite. É tão raro, cara. Nossa, olha só, 705 casos, cara. E tá lá no miolo do furacão, cara. Parece que esse vírus, ele escolhe, ele conhece as leis de imigração e ele é teleguiado, né? Igual um drone, né? Olha só, a Alemanha, a Alemanha tinha 14 mil, tem 22 mil agora. Tem 22 mil. Então, assim, eu vou tirar o negócio da musiquinha deles aqui. Ó, acho que é uma musiquinha do hospital mesmo. Então, assim, tá subindo. Essa China, cara, é, não, é uma palhaçada, 81 mil casos. Deve ter muito mais, cara. Mas, né, não deve ter muito mais, muito mais, muito, 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 muito mais. Como é que um país com mais de um bilhão de pessoas, que a gente sabe, eu vi vídeos aqui que me mandaram da China, aonde estavam, é, onde, onde eles estavam, deixa eu só um pouquinho, onde eles estavam, as pessoas, os guardas lá na China, bateram nas pessoas na rua, caçando com cordas, cara. Entendeu? As pessoas na rua. Como, né, não tem medo de, de, de mostrar os crimes contra a humanidade que eles vêm cometendo lá, eles estão com terror mesmo. Então, né, eu vi, eu vi, os caras capturando pessoas na rua, como o cachorro captura cachorro, desculpa, como a carrocinha captura cachorro na rua. Entendeu? Então, assim, ó, entre ordem, ó, a Alemanha é, eu não sei se tem muita eficiência deles, ou se eles estão, por exemplo, ó, já subiu os casos aqui, ó, total recuperado, mais 582. Então, assim, é importante dizer que muitos casos desses aqui, o cara já tinha um problema anterior, ele morre com câncer, ou com AIDS, ou qualquer outra doença, e aí, né, mas ele tinha o coronavírus que agravou o negócio e morreu. E eles não colocam como coronavírus, eles colocam como outra, outra doença. Caso da China, com certeza, estão mascarando os casos. Não tenho a menor dúvida. Os Estados Unidos, olha só, gripezinha, né, Bolsonaro, seu canalha? Gripezinha. 19.393. Dá um gripezinha, gripezinha. Você não se importa com as pessoas que vão morrer. Olha só, antes, era naquela região do Vêneto, Trentino, né, da Lombardia. A região da Lombardia foi a que mais foi afetada. Depois, a região do Trentino, Friuli-Venetia, Abruzio-Lásio, a que menos foi afetada foi a região da Puglia, ou Campanha, da Basilicata, da Basilicata. E Sicília, um pouquinho mais, mas o que mais afetou mesmo, Piemonte, Vêneto, né, aqui é aquela região de Perúdia, né, Umbria. então atacou pesado ali, naquela região, né. É, bom, então assim, respondendo ao véio da van, ó o véio da van, seu filho da puta, olha aqui, ó, seu irresponsável. Você só tá olhando teu próprio bolso, cara, mas já era, perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Tu vai ter que fechar as lojas. Cara, já tem 970 casos no Brasil. 11 mortes, cara, sabe o que são? Ah não, 11 mortes é aceitável. É aceitável, não aceitável nenhuma morte, cara. Não é, cara, se tiver uma morte, já mostra a periculosidade da porra do vírus, cara. Entendeu? E como é que você pode aceitar, cara? Entendeu? Porra, cara, eu me preocuparia se eu tivesse lá na Guiana, lá na Somália, cara, com um ou dois casos que tem lá. Cara, que depois desse aí, eles vão infectando de uma forma exponencial, não é geométrico. Isso é exponencial, o que é muito pior. E o que é pior, o que é mais insidioso nesse vírus, é que esse vírus, ele fica incubado em você por vários dias. Vários dias sem se manifestar. Entendeu? Então você pode sair contaminando todo mundo aí, isso é pior do que o HIV, é muito pior do que o HIV, na minha opinião. Que é um vírus muito insidioso, cara. Ele vai, ele te pega de surpresa, cara. É aquele negócio, cuidado com a cuca, que a cuca te pega. É isso aí, vai lacraia, vai lacraia, entendeu? E a lacraia da vez é o Bolsonaro, né lacraia? Lacraia, velho. Bolsonaro, cara, tu é uma piada, velho. Tu é um canalha, velho. Entendeu? Fala que o Lula é uma merda, o Lula é uma merda, mas você é pior, cara. Você é pior, cara. Cara, você é pior. Eu acho que nem o Lula seria tão irresponsável quanto você foi. Nem o Lula seria tão irresponsável quanto você foi. E eu não sou um defensor do Lula, eu sou um dos maiores críticos. pra mim é um bandido, um genocida, tal como você. Mas você tem no sangue. Você é um genocida, Bolsonaro. Vida de Brumadinho, né? Brumadinho, né? A gente não esquece, a gente não vai esquecer o Holocausto. Chamado Brumadinho, né? O holodomor, né? Que os teus comparsas aí criaram. Ó, subiu. Ó, total de casos, mais um. 277.725 ao redor do mundo. E a coisa cresce, ó. Até na Índia, caralho. Porque a coisa só se dá em região que não que não quer fria. Ai, Doutor. Ai, 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 Doutor. Ô, velho da van, seu filho da puta. Olha aqui, 249 casos na Índia. Você sabe quanto você já esteve na Índia, velho da van? Eu já estive na Índia, eu morei em Nova Delhi. Entendeu? Lá, a temperatura, num dia de sol, é 49 graus, cara. É, é de lascar, velho. Como é que pode dar gripe então no cenário desse, hã? Você acha que não vai dar no Maranhão, no Rio Branco? Você acha que não vai dar nesses lugares também, não? Seu idiota. Você é um idiota, cara. Você é um idiota, cara. Só quero que, só quero que eu falasse uma coisa. Esse grupo que você apoiou aí, Bolsonaro e Companhia Limitada, fazem parte desses mesmos, desses mesmos marxistas internacionais que estão infectando esse mundo aí. Hã? E você sabe disso, meu caro. Porque você está dentro. Você não está nem aí para as pessoas que vão comprar nesse teu paiol aí que você vende nesses seus lixos aí. Você não está nem aí, velho da van. Você não está nem aí para as pessoas. Você quer mais que as pessoas se infectem mesmo. Você quer mais é que os velhos se infectem. por quê? Ai, vamos resolver o rombo da Previdência de qualquer melhor forma. É morrendo os velhos, cara. Os velhos a partir de 60 anos. Olha o Brasil aqui, ó. Olha o Bostil aqui. Olha o Bostil. América Latrina. Olha a América Latrina aqui, ó. Olha como é que está a América Latrina. Hã? Bostilha. Bostilha. Cadê Bostilha? Está aí no meio do... Bostilha é a cidade que representa o buraco de merda desse país. É o buraco de merda desse país. Entendeu? O sul, aqui, ó. O sul, essa parte aqui que produz, que deveria ser separado do resto. O Brasil, no mínimo, devia ser dividido em, no mínimo, cinco países. Cinco ou seis países. Mas é claro que não vai porque tem que sustentar aquela vagabunda aiada toda do Sarney, aquela vagabunda aiada toda do Rio de Janeiro, dos políticos do Rio de Janeiro, aquela favelaiada toda lá porque os recursos sociais, né, roubados por meio de impostos do sul, vão tudo pra sustentar aquelas favelas lá do Rio de Janeiro, cara. Sustentar o narcotráfico, sustentar, né, os cocaneiros, tráfico de armas, né, né, Bolsonaro? Só milícia lá que vocês fazem, né, que você comanda, tem milícia de polícia lá, a gente sabe disso. Ah, meu amigo, senão... Entendeu? Então, aqui, ó. A Espanha teve... E só agora à tarde 43 mortes. Só agora à tarde 43 mortes. Agora à tarde 43 mortes. Não, desculpa. É, foi 43 mortes. 42 ou 43 mortes, se eu não me engano. Recuperados em 1578, mas foram 43 mortes. Ah, é tolerável! Cara, são 43 funerais. São 43 famílias destruídas. São 43 famílias em luto. Você acha que isso é normal? Você aceitaria um luto na tua família, seu desgraçado? Você que acha que é aceitável uma morte, você aceitaria que o teu pai e tua mãe morressem, seu filho da puta? Hã? Que o teu pai, tua mãe, tua avó, ou seja, que diabo for? Entendeu? Você aceitaria? É claro, pimenta dos olhos dos olhos é refresco. Você que pensa assim, eu desejo que aconteça na tua família, esse desgraçado. Com exceção da minha, né? Porque eu não... Mas você pensa assim, porra, não é aceitável, é aceitável uma morte. Cara, a cada hora que eu clico aqui, tá surgindo 10, 20 mortes por país, cara. Vocês são, no mínimo, irresponsáveis, velho da van. Velho da van, você viu o mico que você pagou na tua live, cara. Você pagou o mico, tá todo mundo temalhando. Eu acho que só quem falou bem de você aí foram os teus funcionários que dependem do ganha-pão. Estão puxando o saco, mas até eles vão pular fora do barco a hora que vê o barco afundar. Santa Catarina, eu não conheço o governador, não quero defender o governador, afinal, porque eu não defendo o político e até porque eu quero separar o sul desse país mesmo. Eu acho que a única solução é separar esse sul do país e o Brasil se dividir em cinco ou seis países pra arrebentar com essa nova ordem mundial, né? mas, enfim, isso é tudo que pode ser uma utopia, né? Mas a gente tem que se unir, ainda mais nessa hora. Essa hora é a hora de a gente se unir no movimento separatista e separar essa porra desse país, cara. Entendeu? Enquanto esse vagabundo, esse Bolsonaro, esse fanfarrão, esse moleque fanfarrão, fanfarrão do cacete que tá lá fazendo festa, orgia bacanal, se infectando um pelo toba do outro, entendeu? Tá aí falando merda, falando asneira aí e o resto das pessoas morrendo, cara. Olha, olha aqui, ó. Ontem, 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 ontem eu vi, eu comentei aqui, foram 600 casos. Não, não vai subir, não vai nada. Não, não, tem três, quatro casos em Curitiba. Não vai nessa. Três, quatro casos em Curitiba, cara. Sabe quantos casos vai ter amanhã em Curitiba? Essas mesmas três, quatro pessoas, elas vão infectar no mínimo os médicos, vão infectar os enfermeiros, vão infectar todo mundo, cara. Vocês estão entendendo a periculosidade dessa coisa? Cara, isso vai se espalhar com uma praga, com uma peste negra, cara. Isso vai ser pior do que a peste negra. Sabendo, assim, né, lembrando, né, que a peste negra em 1300 e pouco, que dizimou metade da Europa, fez um desastre total pelo mundo inteiro, né? Ela foi espalhada, né, por comerciantes na época judeus e que colocavam os ratos nos esgotos e tudo mais, né? Segundo, né, a história, isso é história, isso é pra você estudar, não tem nada a ver contra ninguém, mas isso é fato histórico. Os comerciantes judeus jogavam ratos e disseminou essa praga lá, né? e também pela China, né? Depois eu vou fazer uma abordagem mais técnica sobre esse assunto, porque isso aqui é só um overview, tá? Mas é só pra vocês saberem a origem. E de novo, né, assim, a coisa vem com tudo aí e a gente sabe que é pelas mesmas mãos aí, né? Sempre, sempre tem, né, da mesma forma que criam o problema, eles criam a solução, né? É interessante isso, né? É interessante, eles criam a regrinha de três, é infalível, e aí vocês vão saber quem que tá, quem manda nesse mundo é aquele que você não tem direito de criticar, né? Aqueles que causam o caos nesse mundo são aqueles que a gente não pode criticar, não é nem quem manda, é aqueles que causam o caos nesse mundo é que a gente não pode criticar. Eles criam leis pra que caem a verdade e somente a verdade entre aspas, né, entre comilhas, deles possa prevalecer. Pois bem, Portugal, Portugal, interessante, 1020 por enquanto, Portugal tá bem mais controlado do que qualquer outro caso, tá subindo, tá subindo os casos aí, tá? Olha só, a pandemia aqui, ó. Ah, isso não é pandemia, isso não é pandemia. Cara, morte, em tudo quanto é lugar, na Rússia também tem gente falando, ah, mas não tem na Rússia. A Polônia tá controlada, também já tá com tempo, tá controlado, né, em vários casos assim, né, a Venezuela subiu, com certeza, esses 65 da Venezuela aí é piada, cara, tem muito mais lá, tem muito mais lá. A Venezuela tem guerra civil, né, a Venezuela tem guerra civil, então não dá pra gente, esses números são apenas números oficiais, e nada que é oficial dá pra gente acreditar, mas isso é um balizador do que realmente tá acontecendo, que eles não vão poder segurar isso por muito tempo, não vão poder segurar isso por muito tempo, e, enfim, ó, a Rússia dizem que é 253 casos, mas não dá pra gente confiar que realmente sejam esses 253 casos também, e uma morte, né, não, tá acontecendo muito mais, né, nesses outros casos, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, é, é, eles tem um sistema unificado que, que permite que você tem, que é praticamente obrigado a você informar, mas, se você começar a analisar aqui, tem, tem mini fatores, invariáveis, vamos começar, vamos, vamos supor que isso aqui seja real, cara, só o fato de Alemanha, ontem, ter 12 mil, 12 mil, 11, 12 mil, não, 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 não vai dar nada não, e 53 mortes, e hoje já tem 68 mortes, cara, cara, Alemanha, os caras são eficientes, entendeu, olha a Itália, a Itália lá, tá em colapso, cara, a Itália tá em colapso, eu vi um vídeo hoje, lá numa rua da Itália, não tem ninguém na rua, cara, ninguém é louco de sair pra rua, cara, antes estavam tudo fazendo festa, tudo, né, bebedeira, aquela putada toda lá, o Titanic lá afundou, cara, Titanic lá afundou, agora as pessoas estão na água lá, estão esperando os botes salvar vidas, entendeu, o Brasil ainda tem os idiotas lá, tocando violino, entendeu, fazendo chapuza, o velho da van lá, negociando a alma das pessoas, né, velho da van, o velho da van, Luciano Hang, famoso financiador da Ana Campagnolo, Ana Maconhoro, e todos esses vagabundos da falsa direita aí, deu uma boa grana pra esses vagabundos aí na campanha do Bolsonaro, né, hoje teve só dívida de 300 e poucos milhões na Previdência lá, né, que foi simplesmente, virou fumaça, né, mas por quê, né, então tá, deixa eu mostrar aqui, porque a carinha, opa, vira pra cá, então, é que, eu tô mostrando a minha cara aqui, não deu, eu não tenho medo de vocês, eu não tenho medo de vocês, seus canários, até porque o Reinaldo e vocês vai cair o próximo ano, cara, você acha que isso aqui não vai dar um breakdown fudido na economia? Puta que pariu, velho, eu não queria estar no lombo de vocês, cara, porque vocês vão ser linchados na rua, a sua irresponsabilidade, Bolsonaro, vai ser lembrada igual a do Ronaldinho, que andou fazendo esquema de pirâmide aí, fodendo com a vida de um monte de gente, você é igual, cara, entendeu, por isso que quando eu vim aqui pra Europa, eu optei por fazer pelo certo, cara, porque, quando você deixa o rabinho pra trás, cara, quando se faz errado, você sempre se ferra, entendeu, me ferrei muitas vezes, mas enfim, a gente aprende, né, agora eu quero ver se vocês, vocês vão ter chance de reaprender isso ou não, nem de se arrepender, muito menos, ó, nesse meio tempo que a gente tá conversando aqui, subiu mais sete casos, é uma gripezinha, não, não passa nada não, quem tomou uma f... eu quero que vocês veem minha risada, velho, ô bolsa merda, facada, você quer que a gente acredite que você tomou facada, seu idiota, é uma facada sem sangue, cara, hã? tudo, os caras, você tinha agente do serviço secreto ali, cara, junto com você, cara, das forças do Mossad, estavam aí, cara, você acha que não sei, cara, você tinha agente do Mossad em cima, do teu lado ali, cara, hã? E aí, você acha que você tomou facada mesmo? Você quer que a gente acredite que você tomou facada? Seu maçom filho da puta, seu maçom filho da puta, você não tomou facada nem aqui, nem na puta que te pariu, cara, você não tomou facada nem aí no Brasil, nem na puta que te pariu, entendeu, seu arrombado? Você não tomou facada coisa nenhuma, seu mentiroso, seu mentiroso canalha, Brumadinho foi um atentado, que vocês mesmos fizeram, atentado de bandeira falsa, Ok? Vamos lá. Aqui, ó. Ó a pandemia aqui, ó. Vamos acompanhar mais um pouquinho? Bom, vamos lá então, deixa eu, deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês, aqui ó, o Chile. Estranho, cara. O Chile tem um bom sistema de saúde também, né? 434 casos, 434 casos e zero mortes. Finlândia. Aí eu já acredito um pouco mais. 450, zero mortes. Né? Paquistão, 501. E olha que o Paquistão é quente, hein, cara? Ai, não, é que o vírus só se propaga no frio. Cara, vocês estão induzindo as pessoas à morte? Vocês estão induzindo as pessoas à morte, seus malditos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o gráfico dele aqui, ó. Olha o chart deles aqui, ó. International to, eh, and to AIDS. Italy, Germany, Spain. E olha, olha, olha a escalada, que deu a Itália, cara. Mas a escalada que deu a Alemanha foi muito maior. A Alemanha do dia pra noite foi boom. 10 mil casos assim, praticamente. 10 mil casos do dia pra noite. A Alemanha vai superar a Itália. A Alemanha vai superar a Itália de casos infectados. Olha aqui. Não, nessa, se você analisar por esse ponto estatístico, a Espanha já tá perdendo, né, é, aqui, e o sistema de saúde da Espanha é fudido, é forte, é bom. É por isso que eu tô aqui, um dos motivos assim, ó, ó, nesse tempinho que a gente tá falando aqui, mais nova casa. Só nesse tempinho que a gente tá falando aqui, ó. Mas, não é uma gripinha, não, não passa nada, é uma gripinha, não vai curar, dá, dá, dá chá de cogumelo, dá, dá, como é que é, chá do Santo Daime, né? Esse é o chá que você toma, né, o Bolsonaro? Porra, cara, eu não quero tomar esse chá não, cara. Você é louco, velho. Isso dá alucinação, cara. Entendeu? Isso dá alucinação. Olha só os casos aqui, ó. Olha aqui a Itália, olha, olha a Itália aqui, ó, como é que tá, cara. Olha o sangue, o sangue na bota. Puta que pariu, cara, maldito sujeito que fez isso com esse povo, velho. Maldito sejam essas pragas que lançaram essa, esse ataque bacteriológico. É, eu não quero nem falar mais aqui, porque eu posso, podem me prejudicar se eu falar algumas coisas aqui. mas, enfim, é só a gente começar a analisar quem não tem tratado pra arma bacteriológica, é só a gente começar a analisar quem andou conspirando durante todos esses séculos, em todas as nações por onde passaram. Entendeu? É, quem quer a nova ordem mundial, quem quer um governo único mundial, justo do país deles. Pois é, meus caras, que interessante isso, né, meus caras? Pois é, e as pessoas dando poder pra essa gente, cara. Entendeu? Você que frequenta a igreja evangélica, você é cúmplice desses caras aí, você sabia? Depois eu vou fazer um trabalho só sobre isso, desmascarando essas religiões que vêm lá do Oriente Médio aí, eu vou desmascarar uma por uma. Entendeu? É, é isso aí, tem que ser, se a gente não fazer esse trabalho, quem vai fazer? Né? Eu, quando morrer, eu vou pro outro lado, pelo menos eu vou comer consciência tranquila. eu fiz o meu trabalho, eu desmascarei vocês, porque, meu amigo, no trabalho, isso aqui não é por dinheiro, cara. O que eu faço não é por dinheiro, entendeu? Por dinheiro, quem faz são vocês, que são prostitutas. Vocês são prostitutas, vocês fazem por dinheiro. Eu não, eu faço porque tem um propósito, que é diferente. Você tá entendendo? E também por uma questão pessoal, mas é propósito também. O afegano estão, 24 casos, nenhuma morte. É claro que não dá pra gente acreditar, né? Nesse caso, nesse caso aí, porque tem muito mais essas regiões, cara. Tem muito mais. Mas enfim, vamos supor que esses casos sejam reais. Já é uma quantidade expressiva. Já é uma quantidade muito expressiva. É como na China. Na China, com certeza, tem muito mais casos. Ah, mas a China, não cara, a China tem muito mais casos. Isso, isso não é nada. Mas vamos supor que seja real. Já é uma pancada de casos, cara. Porra, 3.255 mortas. Cara, não dá pra confiar nesse dado, né, cara? É uma piada. Só aquelas pessoas que eles caçaram no laço na rua, depois sumiram com aqueles corpos e com aqueles cadáveres, meu amigo. Meu amigo, isso deve ter mais de 100 mil casos aí. Mas brincando, brincando, 100 mil mortes, 100 mil mortes. Em casos, deve ter no mínimo 10 mil vezes mais, cara. Né? O que eu posso dizer? Olha, meu amigo, eu sei, eu sei o que eu tô falando. Entendeu? Haha, meu amigo, eu sei com quem eu trabalhei, eu sei com quem que eu... Enfim. Bom, vamos lá, vamos ver se sobe mais um pouquinho aqui. É que tá pra atualizar o caso da Espanha aqui, entendeu? Então, vai demorar mais 10 minutos, a puta que merda. É... Ó, a Itália vai atualizar em 16 minutos. É... Possivelmente vai ter um grande, um grande, é... Up. Up nesses casos. Né? Agora, deixa eu ver aqui, que horas são? É, dá um WESC aqui. É... Olha aqui, ó. É... Aqui na Espanha são... 1 hora e 22 minutos. 1 hora e 23 do dia 21 de março de 2020. Hoje faz dois anos que eu cheguei aqui na Europa, né? E me acontece justo dois anos depois, essa merda aqui, que foi plantada por vagabundos desgraçados, que querem foder com o Ocidente, querem destruir o Ocidente, pra poder o quê? Implantar a sua nova ordem global. É... O tempo tá andando, eles estão... O marxista tá perdendo a paciência. Ele quer implantar essa merda logo. Né? Quer shipar todo mundo aí. Quer controlar todo mundo. É... Enfim, é isso que eles fazem. E é por isso que eles colocam esses mongoloides aí, na política, pra poder ser cavalinho de manobra deles. Ó, daqui a dia... Bom, eu não tenho... Eu não vou ter saco de ficar falando pra vocês. Eu vou manter o update de vocês aí, durante os dias. Ok? Então... Durante essa semana aqui, vou ver se eu consigo atualizar meio que diário isso aí. Tá? Esse é o site aqui que você pode mesmo consultar. Tá? Eu não tenho que ficar segurando informação pra vocês, tá? Aqui, ó. Itália Donald Give Up. É... Keep Pushing, né? Keep Fighting Italy. Né? Igual o do Schumacher lá. Roy Leib States, tá? Esse é o site que você pode entrar. É... Soube que também... É... Ok. É... esse é um site de um... Sul-coreano. Que tá... Fazendo... Please take care. Keep good immunity. It's very important. Você tem que manter... Boa imunidade. Como é que você consegue isso aí? Né? Bom... Vocês têm infartos materiais aqui. Não preciso ficar repetindo aqui. É... Coma bem. Durma. E... E muita resistência. Né? Please sleep, eat and rest fully for... Rest fully. Ou seja, descanse... Completamente para resiliência. Pra você aguentar. É... Keep those affected by disinfoordination or break on your toes. Mantenha, né? Aqueles que foram afetados por essa... Por essa infelicidade, né? Que quebrou todo mundo. Nesses pensamentos. Enfim. Caraca. É... Bom. Vamos lá. I live in Seoul, Korea. Ele mora na Coreia do Sul. At this beginning of this stream, the number of confirmed is not so high in Seoul, Korea. No começo dessa transmissão, o número de casos confirmados não foi muito alto na Coreia do Sul. Depois, constantemente apareceu na transmissão local that it can be trackable, that it can be trackable, that it can be rastreable. O número de... Que tem sido dramaticamente aumentado. Has been dramatically increased. Please be warned. Né? Por favor, esteja, né? Alerta. That COVID-19 is highly contagious disease. Olha aqui, ó. Velho da van, seu filho de uma puta. Please be warned. Você sabe falar em inglês, seu demente? Please be warned that COVID-19 is highly contagious disease. É altamente contagiosa. Uma doença disease. Altamente contagiosa. Ok? Você quer que eu te ensine inglês? Eu te dou aula de inglês, tá? Acho que o Bolsonaro vai precisar quando ele ir para os Estados Unidos, né? Enfim. Seu demente. Não sabe nem traduzir as coisas, seu idiota. Seu imbecil. Ainda querem governar um país demente. Então, assim. Eu quero... Bom, agradecer esse camarada aqui pelo... Pelo trabalho que ele está fazendo. Um trabalho muito bom. É... Um trabalho muito bom. Vou entrar em contato com ele aqui. É um trabalho muito bom. O que ele está fazendo aqui de informar. Vamos lá. Vamos ver se sobe mais um pouquinho. Ó. A Espanha... Daqui a 10 horas. Vai atualizar. Eu me confundi. Eu acho que eu estou com sono aqui. Meu cabelo é confundido. Não, é. Daqui a 10 horas vai atualizar. Entendeu? Ó. Nesse meio período que a gente está conversando com essas baboseiras aqui, ó. Mais 36 casos. E mais uma morte. Foi... Essa morte veio para os Estados Unidos. Mais uma morte nos Estados Unidos. Aqui, ó. Esse em vermelhinho aqui. É... É quando aparece mais uma morte. Aqui. Aqui é o estado, né? No mundo. Aqui, ó. 11.393. Aí mais uma morte. Foi aqui. Né? Então, assim. Em 185 territórios. Quando eu comecei a acompanhar isso aqui. Tinha 150, se eu não me engano. Entendeu? Cara, na verdade é o seguinte. Quando eu comecei aqui na Espanha. Até corrigindo aqui. A gente teve um inverno fodido aqui. Um inverno forte. É... Mas em dezembro. A gente não tinha muitos casos. Não tinha quase nenhum. Começou a pipocar em Palma de Mallorca. Naquela região ali. Ah, dois, três. Só tem três lá em Barcelona. Tal, tal, tal. Velho. Velho. Da noite pro dia. 10, 20 casos. Tudo. E eles falando em fechar restaurante. E fechar. Fechar tudo aqui, cara. Eu falei. Meu Deus do céu, cara. Isso vai dar uma merda. E aí deu no que deu, né, cara? Hoje ninguém mais pode sair de casa, cara. Tá todo mundo trancado. Não podem voar. Os países aqui fechados. Eu só vou avisar uma coisa pra vocês. O Brasil já tem 970 casos. Cara, se isso pega numa favela do Rio de Janeiro. Ou em São Paulo. Que tem dificuldade de respiração. Né? O povo. Já aquela poluição dos infernos, cara. Uma cidade extremamente poluída. Uma cidade extremamente suja. Como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Cara, tem 3 núcleos que podem... Que podem... Que vai ter efeito de 5 bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Vai ter o mesmo efeito. Entendeu? Em cada cidade. Isso em cada cidade. Vai ser um desastre total. E o Brasil não tem a capacidade de recuperação que tem a Alemanha e os Estados Unidos. Por quê? Porque as leis, os políticos, quem comanda esse país é o pior tipo de chupim. Não é pela resistência de muitos brasileiros trabalhadores. Que eu conheço. Que tem e que faz esse país se manter. Mas a classe parasita... Quem sobe hoje na política é o vagabundo. Tipo, você vai ver Carazan Belli, Joyce Rassmo. É o vagabundo que quer se aposentar nas custas dos outros. É o tipo de vagabundo que quer sentar o rabo numa cadeira confortável e não fazer nada na vida. É o tipo de verme, de parasita, de ordinário. Que senta numa maldita cadeira igual Bolsonaro. Que se diz moralmente bem que a consciência dele está limpa. Em receber uma fortuna por mês. Em ter se aposentado. Desde os 30 anos de idade por loucura. E ganhar dinheiro aí do erário. Enquanto gente, tem pessoas que levam 5, 10 anos para se aposentar. Esse filho do macadela. Escuta o que eu estou falando. Bolsonaro, você é o filho do macadela. A tua mãe é macadela. Você se aposentou com 30 anos de idade, seu filho de uma puta. Entendeu? Meu pai não chegou a se aposentar. Morreu no ônibus, cara. Trabalhando, cara. Voltando do trabalho. Ele tem honra. Coisa que você e a vagabunda da tua mãe que te cagou na privada não tem. Entendeu? A vagabunda... Pode gravar isso aqui. Quer me processar? Eu mando limpar o meu cu com o teu processo. Eu limpo o meu cu com o teu processo. Você e esses teus filhos de merda. Aquele o Frutinha, o Boiolinha, o Viadinho, a Putinha. Entendeu? O Pinto Pequeno, né? Que a Patrícia Lézis conheceu. A Patrícia Lézis é outra psicopata também, outra maluca. Entendeu? Outra que vai a merda. Mas, meu amigo... Eu não tô nem aí pra vocês, cara. Eu tô aqui pra meter a real, pra jogar a bosta no ventilador. Entendeu? Você acha que eu tenho algum carinho pra vocês, cara? Eu quero mais que vocês se fodam. Vocês tentaram foder minha vida várias vezes. Então, eu tô aqui. Mostrando pra vocês quem são vocês. E olha só. E essa é a gripezinha que vocês falaram. Essa é a gripezinha que vocês falaram, hein? Cuba... Cuba... Base entry of foreign tourists to slow coronavirus spread. Ou seja... Cuba... Cuba tá proibindo a entrada de turistas estrangeiros para diminuir o espalhamento, né? To spread... To slow coronavirus spread. Para diminuir a disseminação de coronavírus. Cuba... Bens entry... Cuba... Está banindo a entrada de turistas. Imagina Cuba, cara. Se Cuba tá fazendo isso, seu filho de uma puta! Por que você não fez isso antes, seu débil mental? Não, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vocês brasileiros de bem. Vocês que foram enganados pelo Bolsonaro. Claro que vem com esse discurso de família, de propriedade privada, de defensor dos bons e dos justos e de toda a putada. Você tem ideia do tipo de maníaco que vocês colocaram na presidência? Ah, mas com o Haddad ia ser pior. Bom, com o Haddad ia ser mais declarado. Mas ele, mesmo assim, eu acho que ele tentaria dar uma disfarçada, cara. Até porque eles são queimados pra caramba. Igual o Pedro Sanches aqui. O Pedro Sanches, se você for analisar, é um cara incompetente. É um idiota da pior espécie. Né? Teve até um... Me falaram aí que ele teve até um caso aí com os caras aí com o Magnata de Nova York. Né? Que levou mais 51 casos. Olha esse bate-papo aqui. Mais subiu mais 51 casos. Que ele teve um caso que depois... Enfim, se eu não me interesso aqui agora, até porque eu prometi que não ia falar sobre a política daqui. Né? O cara é um tremendo incompetente. E aqui também fizeram um monte de cagada. Fizeram o 8 de março, a marcha do 8 de março. E aquele negócio todo. Eu acho que até enxectaram as feministas lá. Enfim. A maioria dos que estão aqui nesse número de mortos aí, de coisas, são as feministas que participaram da marcha do 8 de maio. Né? Não tinha uma velha lésbica lá, que cuidava de políticas para os LGBTs e pedófilos e tudo mais. Eu acho que ela foi infectada pela Irene Monteiro, cara. Que deu uma tossida na cara dela. E a outra me cago na puta, me cago na tudo. Tá tossindo em mim, capulha. Pô, vai ter um vídeo meu aí que eu subi aqui. Ó, Austrália, 928 casos. Já subiu, hein? Ah, foi Austrália, 51 casos, velho. Meu Deus do céu, velho. O bagulho tá louco por lá, hein, cara? O bagulho tá louco. O bagulho tá louco por lá, hein? Bom, não é só lá, né? A Alemanha foi uma pancada. Foi quase 10 mil casos da noite pro dia, cara. Quase 10 mil casos da noite pro dia, cara. Eu não sei. Tem muita coisa sendo escondida. Mas, enfim. Quero agradecer aí, né? Bom, ele não vai entender minha língua aqui. Eu tenho que falar em inglês. Se eu quiser agradecer por esse site aí. Esse Roy Labestates, né? Que é muito bom. Todo mundo pode acessar. Não fica refém só da minha informação, né? Pode buscar atrás de outra informação. Eu não sou o dono da verdade aqui, não. Ó, a Austrália tá perto do Brasil aqui, ó. Mas o Brasil já tá com mais de mil casos, com certeza, cara. Já tá com mais de mil casos, com certeza. E os profissionais que são realmente... Bom, o velho da van pegando uma profissional comprada lá, cara. Uma mulher que ele comprou pra falar bem, que não é bem assim. Porra, cara. Você como... Bom, a maioria desses médicos aí no Brasil são mercenários mesmo, né? Põe mercenário nisso, cara. E eugenistas e abortistas. Eu sei que já tem cene casos que quando o paciente já não tá mais rendendo lucro, eles vão lá e matam. É. É isso que eles fazem. Eu já vi muita gente assim, sabia? Entendeu? Não tô generalizando. Não tô generalizando, diga-se a passagem, todos os médicos, mas a maioria é assim. Sim, vocês são educados pra serem assim. Na escola de medicina, vocês são educados pra serem mercenários. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É bom, aqui não é. É... Pois é. Uma e pouco da manhã. Vamos lá. Trinta e sete minutos aqui. Pois é. Vamos ver se a gente fecha aqui esse caso aqui. Tem que dar uns quarenta aqui. Entendeu? Emília Romana, tal. Lombardi. Lombardi é mais de tudo. Bergamo. Então, meu Deus do céu. As pessoas têm que pegar os caixões. Nem se despede. Não tem como se despedir. Não tem como sair de casa. A pessoa morreu. Eles não têm nem como te ligar. Eles nem te ligam. Você nem sabe se o teu parente morreu ou não. E veja só que desgraça, cara. Isso é uma desgraça. É pior do que você mandar um parente teu pra uma guerra. Ele vai pra uma guerra. De um caso de um senhor italiano com 80 anos. Ele trabalhando de pedreiro, cara. Ele trabalhando de pedreiro. Forte pra caralho, velho. E aí morreu. Por causa da vírus. Então, você acha que você não pode morrer também? Entendeu? Tinha que derrubar esse general Heleno, filho de uma puta. Olha só. Subiu. Mais 216 casos. Esses que estão em amarelo aqui, ó. São os que subiram. Suíça, 5.615. Isso na Suíça. E 19.430 nos Estados Unidos. Estados Unidos está subindo vertiginosamente. Vertiginosamente. A intenção, o que a gente imagina aqui, é que os casos nos Estados Unidos vão pra mais de 40 mil em menos de uma semana. Com certeza vão superar a Itália. A Itália está estagnando aqui. Eu espero que eles estaguiem. Eu espero que eles se recuperem. Mas o caso nos Estados Unidos vai aumentar muito. Mas muito mesmo esse Covid. Muitas pessoas aí se contaminando e morrendo por causa disso. Entendeu? Ó. Foi só nesse pouquinho aqui. E já subiu 216 casos, cara. 216 pessoas. Isso não é número. Isso são pessoas, tá? São os psicopatas. Isso não é número. Isso são pessoas. São 216 pessoas, cara. Dá quase toda a sua família, né? Mais um pouquinho, né? Então. Olha só. 216 pessoas, cara. Você sabe o que é isso, cara? Hã? Hã? Dá uma empresa, cara. Uma empresa inteira. Entendeu? E aí vocês brincando com a sorte, cara. Falando que isso é uma gripezinha, cara. Hã? Ah, vamos lá comprar na van. Vamos lá. Vamos lá. Vem pra cá. Não, não vou fechar minha loja, não. Idiota. Você é um tremendo idiota, cara. Tá bom, velho da van? Só pra deixar claro aqui. Eu não quero... Bom, a tua empresa vai quebrar. Tua empresa não vai durar muito tempo, não. A gente... Graças a Deus aí que vocês vão quebrar. Né? E se vocês quebrarem, vai surgir outras coisas, cara. Entendeu? Vocês fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Valeu. Até mais.